Vem dizer, eu quero ser reconstruída, Jesus. E se você, meu irmão e irmã, quiser ser reconstruído, reconstruída, venha aos pés de Nossa Senhora também. Porque ela vai também, neste momento, apresentar você, ao seu filho Jesus, e vai dizer, meu filho, reconstrua esta vida. E se você quer ser reconstruído, reconstruída, e o banheiro do céu me oferece, meu filho, e vai ser o mundo, e vai pedir esta renotação na sua vida. O Senhor trouxe você aqui para transformar você. Você não pode ser esse encontro, meu irmão e irmã. Quando você chegou, não. Este nosso encontro será de poder na sua vida. Pode ser, meu irmão e irmã. Peraí, que você é salva, mãe. Peraí, que você é salva, mãe. Peraí, que você é salva, mãe. Já não quero a vida. Não, não, não. Viva-me, Senhor Jesus. Em tudo o que há Precisa ser louvado, Senhor Em tudo o que há 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 ING Pesquisa ser louvado, Senhor Existe louvado, Senhor o seu coração a lança. É esse sangue e água que jorrou do coração sagrado de Jesus que se derrama sobre nós neste ano. E você aos pés da cruz do Senhor junto da Virgem Maria vai apresentando Jesus esta água, Senhor, que jorrou do teu coração. Que aqui dentro de mim, Jesus, ele vai em todo teu pecado. É nessa área, Jesus, a minha vida que eu necessito do teu sangue e da tua água. Vai apresentando o Senhor porque a manancial vindo do sagrado coração de Jesus se derrama sobre nós. E se você desejar sem duvidar que o Senhor pode me perdoar por mais grande que seja o teu pecado. Não importa o tamanho do teu pecado. Porque o Senhor ama o pecador e abomina o pecado. e por isso que ele te ama e quer te perdoar. Por isso se coloca as pés da cruz do Senhor agora e vai desejando este sangue que te lava. Essa água que te purifica e me purifica de toda a minha miseria e de todo o meu pecado. De tudo aquilo que é lixo. De tudo aquilo que ela foi colocando. Aquilo que cheia mal. sai do túmulo meu filho sai do túmulo sai para fora sai para fora pois você não é cadáver você não é sai para fora tá aqui vem com a mão meu Deus vem com a mão Tchau 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 Tchau, tchau. Sai desse caminho que não é o meu caminho, vem para mim, meu filho, vem para mim, vem para mim. Sai desse caminho que não é o meu caminho, vem para mim. Sai desse caminho que não é o meu caminho, vem para mim, vem para mim, vem para mim, vem para mim, vem para mim. Eu sou o meu caminho pessoal. Eu realmente sou a realidade do pecado. Eu realmente sou a realidade do pecado. Porque hoje o Senhor te declara livre Obrigado 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 O que é isso? 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 O que é isso?